Música Bom dia, hoje é sábado, dia que? Dia 7 Já em meio dia estive o amanhã toda na cama porque estava com imenso frio E havia vídeos, não tenho mais vídeos para ver Já está o vídeo de hoje também no canal Bom dia à noite é que eu demorei imenso porque faltou só dois ou três clipes para pôr E depois que ele demorou o renderizar e demorou o YouTube, portanto fui dormir à uma da manhã E portanto vou ter que pensar muito bem antes de fazer isso para ver Um dos meus planos para hoje são pintar os meus unhos para o vídeo de amanhã E não sei mais, tipo, sabem que a minha vontade de estudar nunca aparece? Pois, mas devia de começar Era supostamente também de começar a ler este livro Mas... Fiquei mesmo só a ver os vídeos E estou esfomeada, estou só à espera que o meu pai acabe o almoço para ir a comer Estou a pintar as minhas unhas e tal, mas a minha máquina ficou sem bateria E então vou ajudar o meu pai e meu irmão a organizar e limpar aquela garagem que está horrível Eu já mostro um sneak peek Só que... Um euro Quem não gosta de um euro? Em dinheiro e em chocolate É para dentro É para dentro A casa do jantar já E estou cheia de sono parece que estou bêbada de sono Bom dia, já é domingo, dia 8, e eu ia agora pintar as unhas para pôr o vídeo depois disso, mas tenho que esperar que eu me acorde porque falta-me um verniz, que é cinzento para o teatro, que não tenho, portanto tenho que roubar a gaveta dela e não a quero estar a acordar. Então agora vamos ver uns vídeos. Sonhos bastante estranhos. O primeiro sonho foi com ratos. Eu estava a matar ratos com um garfo, porque estavam, eu não sei se era para a minha gata, a princípio eu achei que sim, mas tipo, quem é que se lembra num sonho de fazer isso? Fiquei um bocado traumatizada quando acordei-me, e depois o segundo sonho foi na minha antiga escola, com a minha melhor amiga, a Lisa, nós estávamos, tipo, lá na boa, tipo, de intervalo, pelo menos, e conhecemos a Cláudia Vieira e a Rita Pereira, só que, como se fosse, tipo, há dez anos atrás, onde elas fizeram as minhas respostas do carro, como Soraya e a Ana Luísa, tipo, no meu sonho elas estavam assim, foi tipo, boia bilhete, porque é que eu não sequer me lembrei disso, mas já, eu tenho sonhos escritos, é uma pessoa boa estrela. Ela quer saber o que é, já está aí curiosa, está a sentir que é para ela. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É para ti, é? É, é para ti. Deixa eu lhe fazer festezinho em cima. Ela perceber que é para se deitar. Está a agradecer. Parece. Não, estava a querer brincadeira. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.